Uma descoberta impressionante foi feita pelo arqueólogo Lars Larsson no início da década de 1980, no sítio arqueológico de Skeetjoll, próximo a Treleborg na Suécia. A sepultura conhecida como 22 foi uma das mais de 80 sepulturas antigas registradas na região, em especial a sepultura 22 possuía os restos mortais de uma mulher que viveu há 7 mil anos atrás. Sua sepultura foi encontrada bem preservada. Ela foi uma das últimas caçadoras coletoras da Suécia e foi sepultada com muito prestígio, possuindo muitos adornos e sendo colocada elegantemente sentada em uma cama de chifres. Ela com certeza foi um membro especial de sua comunidade devido ao seu enterro bem elaborado. Conheça tudo sobre essa incrível descoberta logo após a vinheta. Em Skeetjoll existem cemitérios do final do período mesolítico, por toda a região ao longo da costa sul da Escandinávia, eles atraem muitos arqueólogos por revelar comunidades de caçadores-coletores. As sepulturas datadas entre 5,5 mil e 4,6 mil antes de Cristo, apresentam diferentes tipos de sepultamentos, incluindo pessoas enterradas em dupla ou com cães. Também foram encontrados somente cães enterrados com ricas oferendas nas sepulturas. Contudo a sepultura 22 foi um dos poucos sepultamentos sentados, os arqueólogos decidiram escavar a sepultura como um único bloco, que seria transportado para um laboratório para uma análise mais aprofundada. A mulher foi sepultada na vertical, sentada com as pernas cruzadas em uma cama de chifres. Na cintura, havia um cinto formado por mais de 100 dentes de animais e no pescoço, um grande pingente de ardósia. Uma capa curta de penas cobria os ombros. A partir dos ossos, os arqueólogos conseguiram determinar que ela tinha aproximadamente 1,52 de altura e entre 30 e 40 anos quando morreu. Infelizmente o DNA dela não foi preservado mas o DNA extraído de outros indivíduos no cemitério onde foi encontrada confirmou que sabemos sobre populações do período mesolítico na Europa, que possuíam pele escura e olhos claros. Aquela comunidade continuou a se desenvolver por quase mil anos depois que os agricultores do Neolítico introduziram a agricultura na Europa continental. Para Larson, professor emérito de arqueologia da Universidade de Lund. O isolamento geográfico da região não foi o motivo da chegada tardia da agricultura na Escandinávia. Túmulos encontrados em skate-all sugerem contatos comerciais com comunidades agrícolas no continente europeu. Foi uma escolha de estilo de vida que era próspero e não havia motivos para mudar. É errado considerar que os caçadores-coletores não eram seres humanos civilizados. Para Larson, por que eles passariam para a agricultura quando se tinha tanto sucesso com a caça, pesca e coleta? O artista Oscar Nilsson foi responsável por recriar o rosto da mulher, ele se concentrou em interpretar evidências de várias maneiras, e chegou à conclusão de que ela seria um tipo de xamã da sua tribo. O fato de ela estar sepultada sentada sobre chifres, é muito impressionante e é evidente que ela era uma pessoa de grande importância e dignidade. A técnica forense de Nilsson começa com uma réplica exata em 3D do crânio original, digitalizada, impressa e depois moldada à mão. Nilsson raramente faz reconstruções que expressam tanto o caráter, mas essa em especial deve ter sido uma grande personagem. Ela poderá ser vista no Museu Trelleborg. Essa foi a incrível história da Xamã de Skate All. Se você gostou curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer. E aí E aí E aí